De volta ao Brasil Sport, direto agora lá pra Sochi, na Rússia, porque o André vai falar um pouco melhor como foi essa chegada da seleção brasileira em Moscou, porque eu sei que foi muito animada, né André? Faltou foguete. Pois é, Luciano Vitorino, estamos de volta aqui de Sochi, aqui da Rússia, acompanhando a Copa do Mundo. A seleção brasileira joga amanhã e vamos mostrar como foi a chegada da seleção brasileira em Sochi e a recepção do torcedor. Saindo de Sochi, depois de duas horas de viagem, a delegação da seleção brasileira desembarcou em Moscou. No hotel, a recepção foi especial. Quase 500 torcedores e os jogadores agradeceram o apoio. Afinal, o jogo desta quarta-feira é importantíssimo. Vale a classificação. E a comissão técnica toma os seus cuidados em relação à Sérvia. E no último treino em Sochi, a seleção se preparou para um ponto forte do adversário. E assim a gente fez um enfrentamento, tentando fazer com que todo o grupo participasse, três times de seis rodando quem se enfrentava, para dar essa sequência, para retomar as atividades, elevar um pouco o nível de competitividade dos atletas e depois uma bola parada defensiva, preparando já para a Sérvia, que a gente sabe que é um ponto muito forte deles e que toda a nossa equipe tem que estar preparada. Não ter espaço para entrar na linha de quatro. Com finalização de média distância, para os goleiros também estar trabalhando, a gente preparar em acertar bastante o gol, encontrar essa troca de passes, essas triangulações que são importantes para, como a gente sabe que a gente vai enfrentar bastante gente em linha baixa, defesas baixas, para a gente conseguir quebrar essas linhas em pequenos espaços. A Sérvia, provavelmente, deve olhar como ponto forte da seleção brasileira, Felipe Coutinho, eleito o melhor em campo nas duas partidas da seleção brasileira, onde também ele fez dois gols. O lateral direito, Fagner, ressalta a importância do jogador para a equipe. Com poucas palavras, um craque. O Coutinho é um jogador fenomenal, a gente sabe que em pouco espaço dentro do campo ele consegue criar alguma situação, então a gente fica muito feliz dele estar vivendo esse momento. Assim como em outros jogos, a gente sabe que outros jogadores, pela qualidade da seleção, podem acabar decidindo também. Então está aí a chegada da seleção brasileira em Moscou, com o apoio do torcedor e os jogadores retribuindo esse carinho.